Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um top 4 dessas 4 progressivas que eu amo e sou apaixonada, trabalho com elas, tenho resultados excelentes e super recomendo, certo? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas 4 queridinhas, 3 marcas diferentes que valem super a pena, né? Pra vocês que estão montando um salão e querem ter um produto de qualidade, mas com custo-benefício legal. E a galinha tá gritando? Pois é, vai sair no vídeo. Isso me desconcentra toda, gente, mas vamos lá. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta, tá? Pra ajudar aí a pessoa. E não se esquece, é claro, de... Cala boca, galinha! Segui o Instagram, que é o Lili Ponto Bonita, assim, isso me desconcentra toda, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá falar um pouquinho sobre as progressivas, tá? Gente, essas progressivas que eu uso, eu sei que muita gente vai me perguntar, porque a maioria das minhas que me seguem são enezadas, tá? E sim, dá pra usar com o cabelo enezado. Ah, calma aí, antes de vir pra cá criticar um pouquinho, Tem meninas que gostam de usar progressivas no cabelo enezado, porque ajuda a manter o alisamento. Principalmente que tem um dos cabelos mais resistente. Eu tenho uma parte do meu cabelo, quando eu usava o ener, essa parte aqui de trás, ela não alisava de jeito nenhum. Ela sempre ficava com odulações. Então, eu recorria à progressiva e usava a cada seis meses. Isso me ajudou bastante a alisar essa parte encrenqueira do meu cabelo. Mas assim, vai usar uma progressiva, ainda mais as progressivas que eu vou indicar a vocês, que são a base de ácidos, tá? O cabelo tem que estar saudável. O cabelo não pode estar fragilizado, com quebra, com queda, poroso, nada disso. O cabelo tem que estar perfeito, saudável. E testa de mecha é essencial. Tanto faz pra quem é enezada, tanto faz pra quem não é. Tem que se fazer o teste de mecha. Geralmente, teste de mecha, eu pego três mechinhas nessa grossura aqui, do meio do cabelo, tá? Eu nunca faço teste de mecha da nuca. Eu pego sempre do meio do cabelo e faço teste de mecha. Passou, a gente aplica a progressiva, tá bom? Então, vê como é que tá seu cabelo, se realmente precisa, se realmente você quer usar, principalmente pra quem é enezada, tá? Pra depois não dar shabu. E se for só retoque de raiz, a progressiva vai só na parte que tá crescida. Não vai por comprimento, tá? Se liga aí, enezadas. Gente, eu uso essas duas... Eu uso essa progressiva aqui, que ela é uma selagem, mas é progressiva também, no cabelo de minha mãe. E o cabelo de minha mãe é enezado, tá? Minha mãe usa ele no cabelo a cada dois meses. E quem cuida do cabelo de minha mãe sou eu. Então, eu sei o que é bom pro cabelo dela e o que não é bom pro cabelo dela. Então, a cada três meses, né? Porque o cabelo de minha mãe é crespo e o enez, ele não alisa essa parte de trás aqui do cabelo de minha mãe. Gente, ele não alisa. Não alisa, tá? Já tem um ano que minha mãe usa enez. E a gente optou por usar a cada dois meses, porque o cabelo da minha mãe é bem fino. Bem fino mesmo. Então, a gente usa enez uma vez no mês, ou a cada dois meses. E progressiva eu faço no cabelo dela a cada três, quatro meses, respeitando o intervalo de uma química pra outra, tá? Se eu passei enez no cabelo essa semana, eu só vou fazer progressiva no cabelo dela daqui a dois meses, tá? Ou daqui a um mês que eu apliquei o enez. Tanto faz pra enez, como guarnidina, como tilgo e colato. Respeitem os intervalos das químicas, tá, meus amores? Vamos lá falar um pouquinho sobre essas progressivas. Essas progressivas já tem resenha no canal aqui pra vocês, de cada uma. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, certo? Vamos lá. Gente, eu vou começar pelas da E-Like. As progressivas da E-Like, esse realinhamento capilar mais a selagem orgânica, vocês encontram em qualquer loja de cosméticos ou pelo próprio site da E-Like, tá? Elas são bem em contas. Elas custam a partir de R$ 70,00 a R$ 90,00, a R$ 100,00. Não são muito caras, não, tá? É nessa faixa. Aqui em Salvador, eu já achei dessas duas R$ 80,00, tá? E vale super a pena. Um litro desse rende muito. Essa selagem orgânica aqui é a selagem que eu uso em cabelos enesados, tá? Eu gosto muito de trabalhar com ela pra quem tem cabelos enesados, porque ela me dá o alisamento perfeito e não danifica tanto os fios. Além da minha mãe, eu tenho duas clientes com cabelos enesados que eu trato o cabelo delas. E elas usam progressiva a cada seis meses. A selagem orgânica, ela é sem formol, ela é uma semi-definitiva, selamento total da cutícula e redução completa de volume capilar. Para todos os tipos de cabelos, compatível com todos os tipos de química. Deixa eu ver se ela me fala aqui qual é o... Só jogando em lá, que é um produto totalmente... Hum... Bom, gente, a fórmula dela é ativos extremamente nutritivos com óleo de coco e manteiga de carité, né? Que é os ativos dela. E é uma selagem orgânica, à base de ácidos, é claro, né? Que vocês têm que sempre fazer teste de mesh. Eu não trabalho com progressiva com formol. Eu nem tenho mais nenhuma progressiva com formol em casa, porque eu não trabalho mais com progressiva com formol. A não ser que a cliente traga a sua própria progressiva, e é claro que eu não vou dispensar a cliente, né? Mas se eu puder convencer ela a parar de usar o formol, eu vou convencer. Se ela aceitar, beleza. Se não, a gente aplica a dela mesma, né? Não posso fazer nada por ela. É a saúde dela. Ela quer usar, não vou obrigar. E essa aqui, ela tem... Ah, ela tem um diferencial dela, que ela fala que ela não desbota a cor dos fios. Ela é uma máscara de realinhamento capilar, mais hidratação, mais brilho, mais maciez, menos frizz. Uma combinação perfeita de ativos naturais, como colágeno, estátua de caviar, estátua de quiabo, mas ativos de alta tecnologia, como o Luminis System e o Poliquaterminum 55, tá? Progressiva de passo único. As duas progressivas são de passo único. Melhor, as quatro. Como é o passo único? Você lava o cabelo com shampoo anti-resíduo, seca, passa o produto, espera o tempo de pausa e tira o excesso do cabelo, escova e prancha. Gente, o tempo de pausa varia de cabelo para cabelo. Se for um cabelo mais fino, eu deixo 30 minutos. Se for um cabelo com os fios grossos, eu deixo uns 40 a 50 minutos. Se for um cabelo bem resistente, eu deixo a progressiva uma hora nos fios. Tiro o excesso do produto, escovo e prancho, tá? Cabelos finos, cabelos muitos finos, eu prancho na temperatura chegando a quase 200 graus. Cabelos grossos e resistentes, 230. Cabelos loiros, eu prancho na temperatura de 180 a 200, tá? Não aumento essa temperatura muito não, porque senão pode oxidar os fios, tá? E vamos lá falar um pouquinho sobre a MyFields. Como eu falei a vocês, a da E-Like, vocês encontram em qualquer loja de cosméticos ou pelo site da E-Like, tá? A MyFields, vocês só encontram pelo site ou por representantes, tá? Aqui na Bahia tem a Lai Cosméticos, que vende todos os produtos da marca MyFields, Meifields, tá? Na Lai, aqui a Lai. E ela vende todos os produtos da MayFields ou na sua cidade, vocês podem ver qual é o representante e comprar na mão deles ou comprar diretamente pelo site da empresa, tá? A Prolis, eu gosto muito dela, principalmente em cabelos resistentes. É maravilhoso, tem um resultado sensacional. Ela é um gloss redutor, tratamento térmico Prolis 100 e manteiga de careté. Alinhamento capilar 3D. Ela promete alisamento, tratamento, dá brilho, diminui os frizzes e abaixa o volume. É sensacional. Fora o cheiro. Essas 4 progressivas que eu tenho aqui, ela não incomoda, ela não arde os olhos, ela não arde a cabeça, ela não dá coceio no couro cabeludo, dá pra usar tranquilamente. Essas progressivas também tem aquele fato de descamação do couro cabeludo. E é raramente acontecer isso com cliente minha, que vem da progressiva e tem a descamação do couro cabeludo. Não acontece, é muito raro. Mas se acontecer, nada que uma glicerina no algodão não resolva. Nada como um açúcar no shampoo fazer uma esfoliação não resolva, tá? Tá aqui Prolis, também tem resenha no canal dela. E eu trabalho com ela e gosto muito, 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 muito mesmo. E vamos lá para a nossa One Step Rubelita Professional, né? Que essa daqui, que é parceira do canal. Todas as 4 são parceiras do canal aqui, né? A Rubelita, ela é maravilhosa. Tanto para cabelos finos, como para cabelos grossos, como para cabelos mais resistentes, como para cabelos loiros, né? Eu uso muito a Rubelita, tanto Botox, como a Progressiva em cabelos loiros. E tem resultados excelentes. Agora, não que a Rubelita já lançou a One Step Blonde, propriamente para cabelos loiros. Mas eu consigo usar ela em cabelos loiros e não desbota os fios, né? Essa aqui é a One Step Organica Rubelita. Ela tem a tecnologia ATH, que alinha, trata e hidrata, tá? É uma progressiva, zero formol, não tem formol. Ela é uma... um... é um... 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 um realinhamento capilar. Ela contém colágeno, ácido láctico, óleo de abacate e é uma retexturização da fibra capilar através do alinhamento dos fios. Diminuição do frizz e do volume dos cabelos, aumentando o brilho, tá? Uso profissional. E é de um litro. Essa daqui também, ela tem de 300ml, tá? Não sei se as outras têm potes pequenos, mas eu sei que a Rubelita tem. Gente, a Rubelita, como a da MyFuse, vocês só encontram em site, tá? No próprio site da empresa ou por representantes. Pra quem é daqui da Bahia, vocês encontram a Rubelita lá na Lai Cosméticos, tá? Eu gosto muito da Rubelita. O cheiro dessas progressivas são maravilhosos, não me incomoda de jeito nenhum, certo? E todas elas é a base de ácido. Em relação ao ácido láctico, que... pra quem usa ENE, tá? Posso usar Rubelita? O fabricante, gente, não recomenda, tá? Mas assim, se seu cabelo tiver saudável, se fizer um teste de mecha, passar, você pode usar. Mas o fabricante não recomenda, né? Se for retoque só de raiz, evita passar aonde tem o ENE, passa só na raiz e pronto. Também é de passo único, lavou o cabelo com shampoo, secou, passou o produto, deixou lá o tempo de pausa, tira o excesso, escova e prancha. O legal é essa progressiva de passo único, que ela é diferente do Formol. Algumas progressivas com Formol, você tem que secar o produto no cabelo. E isso acaba deixando o cabelo bem pesado. Você tem um trabalho horrível que, além de secar o produto no cabelo, você vem pranchar, aí começa aí aquela fumaceira, aquele cheiro horrível pelo salão, né? E tem cliente que começa a sufocar, aí a gente vem e bota um pano no rosto. Olha o trabalho com suas clientes, né? O cliente que ficar com pano no rosto ou com o ventilador na cara, né? Passar aquele todo sufoco, esperar a cabeça esfriar, lavar novamente, escovar e pranchar. Já essa daqui não precisa nada disso. Você vai passar a progressiva no cabelo da cliente, a que já ficar maravilhosa lindamente, esperando o tempo dela de pausa. Você vai retirar o produto, vai escovar e ir pranchar e a cliente não vai se sentir incomodada com o cheiro ou com a fumaça, né? Ó que coisa boa! Viu, meus amores? Esse daqui é o meu top 4 progressivas, tá? Que eu uso e subo e recomendo pra vocês, certo? Como eu falei pra vocês, tem vídeo aqui no canal delas. Pra quem me segue no Instagram, eu sempre posto relice de algum cabelo de cliente que eu venha fazer. Eu sempre posto os rios, tá? Com o antes e o depois do resultado, certo? E sempre é sensacional. A única progressiva que eu ainda não testei no meu cabelo foi a da MyFuse, tá? No meu cabelo, tá gente? Por quê? Porque não deu tempo. Mas eu já usei o Botox, tem vídeo do Botox aí. Tem vídeo da MyFuse aqui no canal que eu testei no cabelo de minha filha. E o resultado foi sensacional, tá? E eu só não tive tempo de botar no meu cabelo ainda. Mas em breve eu vou fazer resenha dela pra vocês. Então é isso aí, meus amores. Se gostaram desse vídeo, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fiquem com Deus. Bye! E fotoluz de novo! Ha ha! E fotoluz de novo! E fotoluz de novo! E fotoluz de novo! E fotoluz de novo!